Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou aqui diante de um Tigo 8. Esse carro é 7 lugares. E eu estou aqui para te perguntar, será que realmente ele cabe 7 pessoas? Então, a melhor forma da gente tirar essa dúvida é mostrando de verdade como funciona a terceira fileira desse carro. Então, vamos lá? Olha, mudei de lado aqui porque o que eu percebi, do lado de lá você também consegue entrar. Tem uma alavanca do lado do banco, mas o lado certo pelo que eu vi é uma alavanca que tem logo aqui. Vou abrir a mala para mostrar para vocês e vocês me verem ali dentro na terceira fileira do carro. Olha só, está aberto aí, você vê que os dois últimos lugares estão ali. E olha, aqui tem uma alavanca, puxei, está vendo ela aqui? Olha só, como é que ela fica liberada e ela tem o desenho do banco. Quando você faz esse movimento, olha só que interessante, ele vem aqui para frente e fica dessa maneira. Mas olha bem o espaço que você tem que entrar. Porque às vezes você está pensando em comprar esse carro para poder colocar um adulto aqui atrás. Então, vou lá que eu já vou te mostrar. Imagina a sua sogra entrando nessa situação aqui. Olha, caramba, vamos lá. Cheguei aqui nos dois últimos lugares e a primeira coisa que eu percebo que eu tenho que levantar aqui o encosto de cabeça, né? Que está bem apertado e você tem a opção aqui de um porta-objeto com bebida para os dois lados. Agora, se vocês notarem bem, vocês vão ver aqui, olha onde está o meu joelho e olha onde está o banco da frente. Se eu for fechar aqui, olha só. Primeiro item que você observa, eu acho que foi de repente até estratégico, né? E a gente pode ver isso. Mas aqui, olha, se o banco, na hora que ele voltou, ele voltou recuado a essa distância aqui. Está vendo? Era a distância que você tinha para o joelho do carro da frente. Então, você vê que na hora que eu volto, como ele já entendeu que tem uma pessoa aqui atrás, ele já voltou para frente. Aí eu consigo ficar, só que tem um detalhe. O meu joelho está muito mais alto que a minha cintura. Então, para fazer uma viagem, isso vai ser um pouco insuportável. Mas se eu realmente for recolher aquele banco para chegar nesse aqui, como está essa posição, olha só. Como fica realmente, eu tenho que ficar com a perna aberta. Porque senão, eu não consigo ficar aqui. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente tirar a prova dos nove. Eu vou descer e vou sentar nesse banco agora, com a posição que a Cherry colocou padrão, quando você recolhe o banco para vir para o último lugar. E aí, a gente vai ver se realmente vai caber ou não as sete pessoas. Mas já deixo bem claro. Minha cintura está bem mais baixa e a posição aqui está bem apertada. Eu acredito que eu consigo levantar um encosto de cabeça para diminuir essa sensação aqui nas costas, empurrando e me apertando para frente. Vamos lá? E aí, eu falei com vocês agora que eu ia sair para sentar no banco da frente, com aquele ajuste ali de um joelho a mais que coube a pessoa no banco de trás. Só que, olha aqui, olha lá. Vê se cabe um adulto ali na frente. Então, você observa aí que colou o banco para lá. Então, qual que é o grande problema? Você coloca alguém no banco de trás, não coloca uma pessoa no banco da frente. Põe uma pessoa no banco da frente, não coloca uma pessoa no banco de trás. Então, assim, se você tem a expectativa de colocar uma senhora para viajar ali atrás, um senhor, esquece. Ali vai caber no máximo cadeirinha mesmo de criança, né? Até um ano, dois anos no máximo aí. Sem falar que eu lembro muito bem que eu viajava num HB20 e no banco da segunda fileira, minha filha já ficava com a perna por cima do meu banco. Então, assim, olhar e observar bastante antes de você adquirir o seu carro de sete lugares, achando que você realmente vai levar sete adultos. Eu acabei de mostrar para vocês porque aqui eu trabalho com verdade e transparência. Mas carro de sete lugares, até hoje, eu não encontrei um que coubesse de verdade sete adultos viajando no veículo. Ok? Como você se sentiria naquela terceira fileira? Eu tenho 1,75m, me perdoem, eu realmente não gostaria de viajar e nem numa esquina daquela. É claro que é melhor do que ir a pé. Porém, se talvez você esteja comprando um carro de sete lugares esperando o conforto para adultos, você já viu muito bem aí a minha opinião. Então, compartilha esse vídeo. Por favor, deixe o seu like e também inscreva-se. E eu estou te aguardando no próximo vídeo. Combinado? Valeu! Não se tem mediações, onde acontecem as realizações.